Então Undyne ali da Complex como última escolha, é bem interessante, outro herói que foi levemente bufado agora nesse 6.88, mas ele tá com cara de que vai ser core, que ele vai ser o offlane talvez dele, e o Swindles tem uns lances desse de vez em quando colocar um herói diferente na mão dele, falando que sabe jogar de tudo, mas é um pique muito arriscado, porque o Undyne... Ah não, ok, então ele vai de Enchantress offlane e o Zyfreak vai jogar de Undyne, porque o pico do Undyne é muito rápido e é forte, só que ele cai muito rápido na partida, colocar isso na posição de core é um risco, mas então veremos Enchantress offlane, ó, pra quem tava com saudades. Olha aí, ó, a Enchantress aqui continua aparecendo, mas não no papel de off, né, temos aí a... a qual voltando alguns... não, não patch, mas algumas... alguns ajustes, né, no meta... nesse meta atual. Já desce aqui a Enchantress, tá com a sentinela reveladora aí, a observadora, vai colocar a avançada. Teremos o Swindles jogando de Enchantress na equipe da Call, o ES ali do Crit, ele que utilizou a fumaça, colocou a sentinela muito avançada, olha onde ele colocou. Olha só a visão e o cartão de mapa que ele adiciona. E a Enchantress colocou uma sentinela bem escondida ali, né, bem sanduichada por duas árvores rosas. Então já... opa, ó a sentinela reveladora, revelou a sentinela observadora, acabou gastando dinheiro à toa a Enchantress, com TP, com sentinela... Espera, olha só a jogada. O quê? Porque ele tinha colocado duas, né, ele colocou a observadora e colocou a reveladora, mas a equipe da OG foi lá e percebeu esse tipo de movimentação que o Swindles faz e pronto. Tiraram as duas. Perfeito, leitura. E agora fica com a visão bem limitada, a equipe da Complex, né, tem a visão ali no meio com a sentinela observadora que eles posicionaram, que é normal. Já a equipe da OG tem visão daquele campo lateral que a Enchantress pode farmar, aliás, poderia farmar, mas está bloqueado. Então o Handskin depois vai ter que aparecer lá com a única sentinela reveladora que ele tem e tentar ver, né, exatamente que posição que foi colocada. Exato. Bem, limp de DP, PDS e Life Stealer lá em cima na mão do Chess. Hoje teremos o Terro do Noctail, tem um suporte Crit Fly novamente com os dois heróis da partida anterior, o Miroku no meio de Invoker e o Moon jogando de Bat. Será que ele vai fazer aquela build de laço nível 10 de novo? Porque na partida contra a Navi ele pegou o Bat e não fez essa build não, foi direto pro laço. Depende bastante da lane phase dele. Não acredito que ele... Deixa eu ver, quem que é a dupla de suporte que está com ele? Ah, ok, Handskin. É, então ele não deve ter uma lane phase muito boa porque é bem fácil do Life Stealer. Agora level 3, né, porque level 1 ele colocou ali do banquete, mas ir pra cima do Bat Rider e conseguir pegar a finalização, né. Um pontinho ali no relance junto com abrir feridas e fúria, ele consegue tancar ali bem o raciocinerador junto com quantidade X de napalm. Ah, Zephyr que tomou o rolamento, vai tentar voltar agora, arrastou lá, ai, não pegou, mas eles vão conseguir matar o último tapa, não finalizou, como assim? Olha essa degeneração segurando e o critico quase que cai pro Swindles e ninguém morre aqui embaixo. É, mas impressionante que essa trilane da equipe da OG já consegue fazer ali em cima de um suporte. Notei que eu tive que utilizar a metamorfose no level 1, mas o que teoricamente é uma dual perigosa, né. Você ter uma Enchantress ali com um pontinho no Encantar mais a degeneração do Wandaing é difícil de peitar, mas OG mostrou o que tá preparando. Exato, lá em cima o Bat Rider, pouquíssima vida, não vai conseguir voltar, Balvo sumo de cura, né, toma aquela limonada. Enquanto ele já mete aquele molho shoyu no chest, segurar um pouquinho ele. O que temos que ouvir? O Fly já fazendo um acúmulo, primeiro acúmulo dele, daqui a pouco ele pode dar uma puxada e o Limpton Monda de frio, rolamento no meio, passou reto, o Fruity Pedrada pega, agora sim o FB, não tem escapatória e Milko fica com o FB. O First Blood lá no meio e o Moon também teve uma, ele que agressivou agora pra cima do chest, né, aproveitando que ele tava level 2 e utilizou o raço de chama ali agressivo. Por pouco que ele não foi finalizado ainda, com o Handskin ali do lado, mas conhecendo muito bem ali os limites, né, do Bat Rider nesse começo de jogo. Agora sim, a partir do level 3 ali do chest fica complicado, mas deixaram passar o Earth Spirit do crit, né, então, de novo, boa rotação, vai lá no meio, simples pra conseguir pegar a finalização na Death Prophet. Perfado. Exato, e o Terro parece que tá entrando de vez no meta, né, PDS? Pelo menos aqui na SL Frank, que é o que, ó, quarta vez que eu vejo? Uma, duas, é a quarta vez que eu vejo. Nas as partidas que eu narrei, essa é a quarta vez que ele aparece. É, não, é muito bacana ver as equipes testarem isso daqui, se vai acabar realmente passando, olha lá no meio, mais uma vez. Rolamento, limpo, se for escritual tá segurando um pouquinho, dano, mas não é o suficiente, finalizado. Espírito Forjado, Crit Meal combatendo, aí não tinha como a DP sair viva dessa. Early Game da OG encaixando muito bem. Na partida anterior, a Cole botou um Early Game muito forte, só que dessa vez a OG controlando desde o início do jogo. E olha lá em cima, Moon vai morrer, golpe do trovão, abriu as fívidas dele, aí não tem como sair também, finalizado. Eu achei que ele fosse fazer a transição já pra floresta, né, aproveitando o level 3, é possível farmar ali. Mas, porque ele sabia que depois que o Chess pegasse level 3, não ia ser uma lane fácil pra ele. Principalmente Chess level 3 e o Handskin no mínimo level 2. E mesmo assim ele voltou, então aconteceu o que já tava escrito. Moon, ele normalmente é super agressivo com o Batrider, foi pra cima. Abrir ferida, choque do trovão, relance, e daí é só o Chess esperar o momento certo pra utilizar a fúria. Exato, lá embaixo vai rolar uma briga em Crit, opa, bicudo no peito do Ze Freak. E ele ficou no feito, não tem, não tem, tá na metamorfose, olha o dano dele, congelado agora. Tenta recuar pro outro lado, o Crit aparece da frente e fala, não vai sair não, amigo. Mais um tapa aí, finalizado. Terror fica com mais um abate. Primeiro dele no jogo, na realidade. É, mais um abate ali pra equipe da OG, e mesmo sem a OG conseguir transformar isso daqui num push mesmo de estrutura, enquanto o Nothale tiver conseguindo pegar esses abates e farmando lá embaixo, mesmo através da metamorfose, pra OG não faz diferença, eles não tem um timing muito específico. Ah, tão desperdiçando metamorfose ali do Terrorblade, isso daqui não vai ser bom pra eles a longo prazo. Não, eles tão conseguindo ali sufocar um pouquinho a equipe da Complex. E aí, lá na frente em voo que tá meio que tranquilo no farm, 18 contra 24 do Limp. Ele tá sendo um pouco pior pra ele, né? Mas não rolou nenhuma rotação da call lá, o PDS. Até agora ela não se preocupou muito com o Milkoon. Eu notei que pode morrer aqui embaixo. Uh! Olha o dano, falta um tapa, mas olha o Fly protegendo, o Pedrada passou direto, o Noteio tá vivo ainda. Z-Freak voltando, Grinch no rolamento, pra longe, consegue voltar, não tem morte aqui embaixo, ninguém cai da ogita. Z-Freak e Z-Freak continuam avançados, hein? Notei que vai querer brigar mais um pouquinho. Voltou agora. É muita degeneração, ele tava com 420 agora de HP máximo na última degeneração. E o Fly tomou um golpe do trovão, regank nele, cercado, sanduíche no Fly. E aí não tem braço grosso que o salve. É, um dos problemas aí do Terrorblade no começo do jogo é a falta de HP, né? Da barrinha verde ali mesmo. Então, ele tem uma armadura gigantesca. Olha só a quantidade de armadura. O cara tem 14 mais 2 de armadura, o Noteio. É realmente muita, muita coisa. Mas ele não aguenta muito, ele está no marco. Z-Freak tomou a bicuda de novo, voltou. Rompe o vento da alma, curou também. E o Swindles de longe batendo, congelou. Z-Freak falta pouco pra matar, ele tá vivo ainda, como assim? Caiu o Batwright, esse Hanski chegando, limpo com exorcismo. O Fly vai ser o alvo agora da equipe da Call. Vai matar ele provavelmente. Olha só o sifão, mais um tapa finalizado. O Noteio escondido por ali. Hanski voltando, imagem do Noteio pra longe. Crit dá a pedrada, não acerta ninguém. Hanski pulgou por vida e lá vai o rolamento passando direto do Crit. Vai tentar brigar mais um pouquinho, o Noteio é o raio solar. Ai, não pegou no Hanski, mesmo assim ele morre. Swindles saindo pelo outro lado e a Call perde 3 PDS. Estendeu demais, né? Estendeu demais. Acreditaram que a capacidade de tanque deles da estrutura era maior do que realmente era na verdade, né? Então, isso daqui é um exorcismo level 1 e a Death Prophet não tem tanto item ainda pra dar status, né? Pra ter CHC, pra aguentar aí. E olha lá embaixo, Swindles. Feio! Próxima vez passa protetor pra esse raio solar. Antes que a gente chegou, tomou um reflexo na cara. Vem com protetor pra salvar aquela pele branca ali, né? E a pingela da Enchantress. O torno do meio vai cair, viu? 7x4. 7x4. Não vai ter 7x1. Por enquanto, pedrada, passou reto. O limpia o alvo. Raio solado. Pegou no Chessy. Mas eles conseguem matar a DP. Bum! Com as feridas abertas. Não tem pra onde correr, tá finalizado. Teve infestado o Chessy pra finalizar ainda. E a OG vai continuar na briga. Vai voltar. O que ela tá precisando fazer? Crit e TP. Não tem como stuná-lo. Ele vai conseguir voltar. Troca de um off para o solo meio, PDS. Mas é o off da OG. É aquele Bat Rider, né? Que dificilmente pega o ult no level 6. Eu nem sei se nessa partida ele vai fazer a build. Ou vai tentar a build de Blink. Então, pode dizer que o Moon tá conseguindo criar espaço ali pro... Mesmo pro Miracle no meio. Pra ter uma lane phase até boa contra a Death Prophet, né? O Miracle que aproveitou muito bem essa rodação da DP lá pra rota inferior. E tirou a mão de Midas com 8 minutos e 20 segundos de jogo. Que é um timing excelente pra um Invoker que tá peitando uma DP ali no meio. E também espaço criado pro No Tale. Só esse comecinho de jogo. No Tale já mostrou que sabe se portar bem durante a teamfight. E vamos ver se ele consegue farmar ali tão bem quanto o Miracle. Já mostrou nas partidas de Terrorblade. Mas é impressionante. Era a coisa que tava faltando pra equipe da OG, né? A gente sempre comenta isso. Comentamos bastante na Major. Que era o No Tale voltar com o Dota antigo dele. Porque ele era o único que tava devendo um pouco na equipe da OG. E agora tá difícil falar alguma coisa ruim, né? Do rapazinho ali sem rabo. É, rapaz, ele tava de rabo preso, né? Parece que resolveu aí, né, PDS? Solucionou aí o problema. Às vezes ninguém sabe o que se passa, né? Pela vida pessoal do jogador. Pode influenciar diretamente com o jogo também, né? Mas enfim, melhorou muito o jogo dele, né? Depois de algumas derrotas que a OG sofreu. E a OG tá muito entrosada, tá? E é a melhor equipe atualmente. Acabou de ganhar a mídia, né, PDS? Despeça comentários aí a equipe. É, sim. E pra esse confronto aqui, eu nem sei como é que estão as apostas. Mas eu acredito que deve estar na casa de 80 pra 20, talvez. Depois eu dou uma conferida. Mas eu acho que não foge muito da realidade, né? A Complexity é uma equipe que tem um estilo de jogo. Eles acabam variando uma escolha ou outra, né? Então, por exemplo, o Undine aparecendo agora. Mas que já é bem previsível, né? Eles precisam bastante da Death Prophet. O Swindles tenta inventar alguma coisa na offlane, mas... Tem muito pique de conforto na OG. É, vale lembrar que o Terra tava com 100% de vitória na Major, né? E por enquanto, todas as partidas que eu vi o Terra, ele ganhou. 100% aqui também, pelo menos, pra mim. Não sei como é que tá a estatística dele, PDS. Aqui na SL Frank. Conferimos isso daqui para o segundo dia pra vocês. Opa. Bom. Opa, regank nele! Que sanduíche de Batrider agora, da qual não deu pra ele recuar. Ainda jogou o molho shoyu ali pra se matar. E a qual consegue um bom gank. Twitch voltando. Cefiq olhou ele, degeneração. Pegou na cabeça. Escrito forjado, tem exorcismo. Lily Rose tomando as amiguinhas ali pra levar a torre. Pedrada passa reta, não pega ninguém. Limpe. Voltando com o Chess. Todo mundo focando, espírito forjado atrapalhando a vida do Chess. Reduziu um pouquinho a armadura dele. Mas a qual vai continuar por aqui. E a OG, será que defende? Será que volta? O que ela tá pensando em fazer? Fly lá de cima. Tem sentinela observadora e sentinela reveladora. Mas nada acontece por enquanto. E a torre vai cair. A equipe da OG tava só esperando ali, né, TP de reação lá no top pra tentar pegar o No Tail. Porque se por acaso ele conseguir ali trocar T1 por T2, olha só o HP da T2. Então, no geral, isso daqui acaba sendo um pouquinho melhor pra equipe da OG, mesmo sem ter derrubado aquela torre. E já vem aquela fumaça, né, logo pela equipe da OG. Então tá ali. É natural pensar que a Complex vai defender esse push do No Tail. Mas eles não conseguem peitar o Terror Blade. Olha só o reflexo ali, já zoneando o Z-Freak. Nossa, é um peito da alma. Tentou segurar, segurou, na realidade, o No Tail chegando. Ó, pedrada no Z-Freak, rapaz. Dá morto. Morreu direto ali, perto da floresta. E a qual tá aqui por baixo. Inclusive, a OG pode pressionar T3 aqui. Será que é o momento pra isso? Acabou a metamorfose. Parece que não. A OG poderia tentar até uma rotação ali em cima do Limpe, que tava farmando no meio, mas vão jogar seguro, né. Ainda tem a T2 de pé, poderia acontecer reação ali da equipe da Complexity. E a Complexity tá muito pra trás, porque Undyne tá level 6, mas ainda não tem ponto no ult. Três pontos na Lapid ali. É, começa a ficar razoável já a briga. Só que o Handskin só foi pegar o level 6 agora no Disruptor, então eles ainda não tinham essa habilidade ali fortíssima, né, o ult dele. Então tava difícil peitar ali a equipe da OG, mas com esse Undyne, eu acredito que é muita responsabilidade da Complexity tentar colocar pressão na OG. Porque eles não vão querer peitar a late game do Invoker do Miracle e de um Terror Blade, né. É complicado. Exato. Bem, mão de Midas pro Invoker. Meio que normal, meio que padrão. E ó lá em cima, Moon. Tomar um pouco de cuidado. O Jesse tava chegando ali com um pouquinho de pecado no olhar, mas o Notejo chegou agora. Vai dar ruim é pro Jesse. Tomou um reflexo, Moon chegando. Rastro de fogo. Tem dois já de molho shoyu na cabeça dele. Ele utilizou a fura, vai bater no Moon. Laço utilizado. O Fly chegou pra ajudar também. Aí, meu caro, não tem pra onde correr o Jesse. Perdeu aquele Nepalme dele, entrou no Creep e vai tentar bater retirada. Mas será que a equipe da Cole vai deixar? Enquanto o S tá morrendo lá embaixo, o Jesse correndo aqui em cima. Mais um reflexo, tá correndo demais. O menino TP agora, cadê o Stull? Consegue matar ele. E lá embaixo a Cole mata dois também. Quer dizer, é, matou dois. Matou dois aqui embaixo a pouco. Exato, perderam o Earth Spirit. Depois o Miracle ainda tentou peitar o Limpy. Mas no momento que ele viu o exorcismo, ele tentou dar TP e sair. Mas agora sim, a presença ali da Enchantress, né? Que foi gancada. Sobrou o Centauro que tava encantado. Pisou no pé ali do Invoker e manteve ele controlado no lugar. Então, no geral, pode até dizer que foi uma troca ali favorável pra Complexity, né? Colocar um pouquinho de ouro extra ali no Limpy é importante. Porque a Death Prophet ali vai ser o, vamos dizer, o dano talvez um pouquinho mais forte da Complexity na Team Fight, né? Quando acontecer ali o 5 contra 5. É uma gank importante, né? Pensando no geral ali na troca, foi bom pra equipe da Complexity, mas não vai segurar o farm do Miracle, que tem uma mão de Midas, não tem nenhum mecanismo de Flash Farm no lado da Complexity, né? Mesmo aquele stack que o Chessis e Free Kill Handskin tão fazendo ali, não é a melhor velocidade do mundo. Então, ok, ele consegue farmar no final das contas, mas não é aquele aproveitamento de mapa de Nossa, né? Que bela a cotação, olha só como eles tão fazendo. Tem que trabalhar com o que tem. E olha o controle de mapa que é o qual colocou, né? Lá embaixo. Duas sentinelas muito bem posicionadas ali pra ver a rotação. Nossa, e fumaça com a sonda, detectar exatamente onde estão. Pois é, tá bem no finalzinho, o Chessis gastou em festar, não sei se foi muito cedo isso aqui, puxado no laço, Tempestade Atrostática pegou nos dois. Aí só lá conseguiu matar, chuva de granizo, mas o Chessis tá batendo no último tapa pra finalizar a golpe do Trovão Mata. Suídas chegando, o Sifão no Fly, Pedrada passou reto, protegeu bem, chegou às imagens do Terro. Notei, parece que vai querer bregar, cadê? Puxou o reflexo, voltando agora a equipe da OG, campo cinético muito bem encaixado e o Huntsk que segura a movimentação da OG. No final das contas, é a troca de um para um, o off contra o suporte. Mominder continua se matando muito ali, precisa talvez focar um pouquinho em tentar pegar esse cajado da força pra ter uma iniciação melhor. Porque realmente o ult do Disruptor já faz uma diferença brutal ali nessa tentativa de gank da OG. E ele foi em cima do Chessis, isso porque ele tinha visão do Huntsk, talvez valesse a pena ele ir em cima desse suporte, tomar o abrir ferida, tentar trabalhar ali em cima do morro. Mas é o Mominder ali, errando um pouquinho, né? Faz parte, equilibrar o jogo. Ah, cadê o kill agora, né? Pra falar do Mominder. Falou que não falei nada. Não falou nada, bem. Deixa eu ver como é que tá esse Terror aqui. Tem que tá seguindo o que os últimos Terros estão fazendo, né? Anel de Áquila, Cotão do Poder, Lança Dracônica, tiro a Manta, depois tiro o Olho de Skadi. Aí depois corram para as colinas, né? Boa chamada da Complexa agora em utilizar a fumaça e ir direto pro Rocham. Ao invés de tentar uma briga em cima da OG, eles tinham boas sentinelas observadoras posicionadas ali, bem avançadas. Então sabia onde a equipe da OG tava. E dá tempo de fazer o Rocham. Hum, mas mandaram a imagem ali, perceberam. E o Limp não quis gastar o exorcismo pra isso. Então demorou demais agora pra descer esse Rocham e a OG tem a capacidade pra contestar. Ó, chegou muito tarde o exorcismo. Será que eles vão pra cima? Quit! Chegou, cadê a pedrada puxando? Ele consegue ser esse arraio solado antes que ele vai morrer. Não, ele tá vivo! Enquanto isso, o S já caiu. Fly tentando bater tirado. O Ipto tá batendo pesado. Congelou o Fly, puxou. A gente vai ter que me resultar a eletroestática. Jesse ficou lá em cima. Roubou o Anjo do Imortal. Não tenho. Ele morre, mas roubou isso aqui. E vai cair de frente com todo mundo com pouca vida, hein? Tem metamorfose, vai virar pra brigar. Dois tapas, dois tapas. Consegue matar. Chess lá em cima, ele vira pra bater. Infestar, controlando. Não tenho. Virou. Sulcou no Swindles. Mas tem o Intocável ajudando. Mas não tem. Tem o Pobloss tá de ataque. Mais um Puff. Matou. Triple kill. Não tenho. Ele vai matar o Chess também. Será que ele mata? Ai, sou lá. Quase que pega. Falta mais um tapa. Tá ali. O Reflexo não pega muito bem. Z-Freak deu o TP. E consegue voltar o Chess. E a Call perde três dessa briga, PDS. E a OG sai somente com quatro baixas, né? Somente. Com aquelas aspas duplas. É não. A OG perdeu diversos heróis ali. Mas foram os dois suportes. O Moon Minder que continua fedando pra caramba. E o Noetail saiu com mais de mil de ouro dessa briga. Então pra equipe da OG no geral foi ótimo. Porque Miracle tava fazendo o split. Ele nem tava presente nessa teamfight. Ele conseguiu quebrar a T3. E gastou a fortificação da equipe da Complexa. Então a base tá agora completamente exposta pra eles. O OG ficou bem feliz com isso. E acaba até mostrando ali no gráfico a vantagem, né? Subiu de patrimônio líquido. Deu um pulo agora a favor da equipe da OG. E também de experiência no geral. Não precisa de muita coisa, né? A dupla de suporte da OG. O Crit já tem a Blink. Então pra ele é ótimo. E o Moon Minder, enquanto o Death Prophet era solado lá em cima. Moon Minder, na verdade, ele só precisa realmente de um cajado da força. Se ele tiver uma BKB, excelente. Se não, ok. Já dá pra trabalhar muito bem assim com o Batrider. Exato. DP que... Não teve nem reação pra isso aqui, né, cara? Não tem nem como voltar. É dano demais pros espíritos forjados. E olha, o Crit achou o Z-Freak. Controlou e agora vai pra onde? Faraon nem salva você, Z-Freak. Mais um tapa, tá morto. Noteio não, perdoa. Ímpeto do Swind. Estou batendo no Noteio. Oh, batou rápido ele. Que isso. Chess com a fúria ligada, ele quer bater. Mas alguém relance agora no bet. Ímpeto na cabeça dele. Tá morto. Ah, o G perde dois no contra pé, PDS. É engraçado que o Miracle não tá participando das teamfights. Na verdade, a equipe da Complex tá comprando boa teamfight. Vamos ver se eles conseguem perseguir o Crit e o Fly. É difícil. Ainda tem rolamento. Hum, pegou. Opa, silenciou todo mundo. Vai conseguir sair no rolamento. Como que ele faz isso? Crit, rapaz. Consuma minha alma. Miracle, chegou tarde demais. Vai tentar matar o Hunt que ele consegue. Vai pra cima do T.S. agora, mas é dano demais. Está em vizinho. Tem sentinela observadora reveladora. Matou ele no final das contas do Swingles. E o Fly é o último que sobrou. Abriu as feridas. Pleo, pleo, pleo. Não matou. Chess vai ter que voltar. Sabe que o Hunt ali não foi suficiente com um dano pra matar. Semi-limpa da Call. Nauji. É, ótima sentinela reveladora posicionada ali. Pegou de surpresa agora o Miracle, né? Apareceu ali pra entregar uma vantagem agora sim, né? Muito grande pra equipe da Complexity. E o Swingles tá ficando bem forte, por sinal. Essa enchantress. 18.400 de patrimônio, mas já tem lança dracônica e setor de agonins. Não é o melhor herói ali contra um Terrorblade farmado, né? Cheio de item. Mas ele já mostrou ali que pra single target, né? Pra alvo único, dá pra ir descendo a equipe da OG e trabalhar em cima deles. Então, acho que tá no momento do Miracle começar a participar da teamfight. E trazer ali a utilidade e dano, né? Do arsenal do invoker. Exato, hein? Três segundos ele volta. Ele é o segundo maior patrimônio. Primeiro lugar do Nottail. Tá com 13k de patrimônio. E a cota conseguindo. Passou um lance da teamfight que eu esqueci de comentar ali. Foi a boa jogada do Chess. Ele tava perseguindo o Nottail, né? O Terrorblade. O Nottail tava tentando correr. No momento que ele viu o Nottail virando pra tentar o Sulcar, ele entrou no Creep. Esperou o Nottail virar de novo. Saiu do Creep e acabou matando no dano da Ult. Opa. Tem aquela animação um pouquinho lenta, né? O Sulcar. Bolaço no Huntsk. Raio solado nele. O tirou do raio solado. Nottail tá brigando ainda. Ele tá com a metamorfose ligada, mas o foco é demais em cima dele. Agora em cima do Fly. Ímpeto bateu, ímpeto bateu, ímpeto bateu. Chuva de granizo no último instante, mas não dá muito certo. O Mumbu ainda tá lá de cima só observando. Grit voltando. Grit voltando. Grit voltando. Tem dois vivos aqui da OG, mas tem que bater retirada. A Colt tá conseguindo reverter os quadros, PDS. Tá conseguindo brigar muito bem. Swindon usa a milanesa agora. Pedrada nele. Raio solado. Opa. Não matou. Bomba explode. Pega bem. Enquanto isso, o Mirko voando jogou o furacão de volta pro Limp. Tem que bater retirada porque tem exorcismo ligado lá na Colt. Acabou o exorcismo agora. Será que eles vão voltar pro combate? Não tem laço no Bat-Roy durante 30 segundos. Raço de fogo. Envolqueta voltando. Olha. Andar fantasma. Hum, Limp. Limp. Será que vai ser limpado? Estão pingando. Limp tá sentindo, cara. Tá sentindo o pecado no olhar. Raio solar finaliza. Jesse chegou tarde demais. Não teve o que fazer. E aí, pelo menos, a OG mata um. Já tá maximizado ali o exorc do rapaz, né? Então o raio solar é realmente muito, muito forte. Boa chamada do Mirko agora com o Crit. Mas a única coisa que eu tô achando estranho um pouquinho da equipe da OG é por que o Mirko não tá nessas investidas na hora que utiliza o laço. Por que ele não aparece ali com a utilidade? Ele tá dando preferência pra fazer split push. Mas é difícil saber, né? Se isso é realmente o Mirko que tá querendo fazer ou se a equipe da OG fala Não, ok. Nós vamos forçar ali aqui uma teamfight com quatro jogadores. Fica fazendo o split e depois você aparece. Com isso, o Nothale vai morrendo algumas vezes. Mas eles continuam ainda dominando o mapa e farmando muito bem. Então ainda tá no controle da equipe da OG. Mas Complex mostrou que tá sabendo brigar muito bem quando tem o exorcismo do Limp, né? Quando eles têm o dano pra conseguir jogar em cima da equipe da OG. E tão controlando bem o Nothale. Tão demais. Tão focando ele e matando ele rápido, né? A degeneração tá sendo um pouco punitiva também contra ele, né, PDS? Mais o dano ali da Cole. Se bem que a degeneração tá nível 1. É só pra roubar a força mesmo. É não, o Z-Prick, ele tá com... O que tá muito forte no meio da teamfight é o rompimento da alma ali. O que ele tá utilizando mais defensivamente agora a cura é uma habilidade pra quem não joga muito de Undying fica pensando, né? Pô, o cara com certo de agress de degeneração é muito louco. Que cara forte pra caramba. Mas o rompimento da alma é o principal desse herói. E o Fly já mostrou isso diversas vezes alguns patches atrás, né? Ele que gosta bastante desses heróis defensivos na época que o Undying tava em voga. Opa, T.S. puxou pra passear agora. Chama de ganhos. Tem pressão de atrostática. Pegou nos dois. Don'tail, tá? Na metam a fossa, mas ele tá batendo o Limp. Cusco, ele pro Alba. Mas eu não tenho rapidamente. Tem também a tumba ali em pé. Recuando. O Quick tomou o último ímpeto. Mas ele ainda tá de pé. Ele ainda está vivo. A equipe da Cole se reposiciona. Lá embaixo o invoque de novo ao G. Briga com menos um PDS. E eles foram na ofensiva agora, né? Gastaram a fumaça. Foram pra cima. Conseguiram matar ali talvez o alvo mais importante. Que é segurando bastante o Lifestealer. Mas o Hansen tá jogando muito bem com o Disruptor. Cajado da Força. Agressivo. Conseguindo segurar o No-Tail. E ficou tempo suficiente ali a tempestade eletrostática. Pra ele não conseguir utilizar o Sulcar mais uma vez. Acredito que o No-Tail ainda vai fazer a manta. Mas ele tem que pensar seriamente numa BKB daqui a pouco. Antes que tomou a bomba. Tá com a caça de fogo. Raios solar. Olha esse Hansen. Subiu. Mas aí meu filho. Não tem escapatória pra você. Foi que ele tentou ajudar, né? Mas não. Foi muito legal. Um atrás. Opa, ele vai ter laço em 8 segundos. Será que ele vai atrás ainda? Bomba. Puff. Na cabeça. Passou reto o furacão. Mas ele pode tentar brigar ainda. O Miracle tá pelo outro lado. Onda de frio. Será que é o suficiente? Tá com 4 acúmulos ali do molho barbecue. E agora o Miracle ficou mais posturado. O furaco utilizado. Sifão também nele. Cajado de força. Ímpeto pega. Finalizado. A equipe da Call punindo o Miracle. E agora recuando o Batwider. Ele tem blink. Ele tem o laço. Mas cadê a equipe pra poder brigar com ele? Não está ali. Então ele já brinca pra longe. Tão pingando nele. Sabem que ele está ali. Será que ele vai voltar? Ele tem TP. Chess. Vai farmar um pouquinho mais lá em cima. Acabou o rastro de fogo. Está abusando da sorte o Moon. Vai tentar se esconder. Blincou. TP. Vai conseguir voltar. É Miracle tomando algumas decisões bem estranhas. Nesse momento de partida. Eu acho que ele chegou a comprar alguma coisa sem morrer. Não é possível que ele está sem dinheiro. Ele está sem dinheiro mesmo. Está pobre o rapaz. É o maior patrimônio do jogo. Mas ele não está evoluindo da maneira que ele estava antes. Ele continua sendo o segundo maior ouro por minuto do jogo. Mas ele poderia estar melhor. Se não fosse esses pequenos deslizes ali. Que ele está tendo nessas teamfights. Nem são teamfights. Ele está chegando atrasado nas brigas. E está brigando um contra três. Um contra quatro. E não tem setor de Eusk que vai conseguir salvar ele. Pois é. Ele está de Blink. Ele está de Blink. Não dá. Não dá. Perseguição da cota bem boa. Swindles que fez a lança furacão junto com o setor de Agnes. Então eu ganho mais 100 de velocidade de ataque. Depois que usa agora. P10. E aumenta um pouquinho mais a distância. Já é o segundo que eu vejo. O que foi que fez? Alguém fez isso para o Terra. Ah, acabei de narrar esse jogo. O Loda acho que fez nas duas partidas que ele jogou. Ah, exato. Foi o Loda. Partidas longas ele teve a possibilidade para evoluir esse item. Mas faz muito sentido com essa mudança ali em cima da Enchantress. É certeza que... Ou praticamente certeza que serão quatro ataques ali que vão pegar com o dano máximo. Opa, pegaram os Swindles aqui. Ainda tem o Light Stealer. Pode brigar. Desceu, puxou o Swindles. Ele ficou preso ali? Ah, tá. Achei que ele ia ficar preso. Podia deixar ele de castigo. Relance no Moon. Ele volta. Pulso eletromagnético. Tirou pelo menos a mana do Huntsk. A qual consegue segurar a iniciação da OG. E era uma enchantress dos PDS. Não teve dano o suficiente para matar. Eles vão voltar. Vão querer brigar de novo. Bomba explodiu no Z-Freak. Se vocês continuassem ali. Ia ser uma entregada gigante. Milko vai continuar. Vai e volta. Ele ainda está em meio indeciso. Mas a qual ali está totalmente agrupada. Está com cinco. E tem fumaça utilizada. Espaço criado para o Roshan. E vai cair a tempo ali. Nossa, não tem esse buff de alacridade. E uma runa de dano do... Limpou o Roshan. Revelou já. Vira para cima do Chess. Olha o dano absurdo dele. Tem também um pouco de cuna. Mas ele foi controlado. Tempção entre as tráticas com exorcismo. Ele tem o Sulkar. Ele utiliza o Sulkar. Está vivo. Pulso eletromagnético. Boa jogada. Furacão passa reto. Controla o Limp. Ex-Mortal está no chão. Limp não vai ter como voltar agora. Totalmente controlado. Está morto. A equipe da Call já perdeu três. Pode perder o quatro. Pode perder o Z-Freak. TP utilizado. Cadê a bomba? Explode junto com o Furacão. É, meu filho. Você vai descer. Direto para a morte. Semi limpa da OG na Call. Agora jogaram muito bem. No Tail deu tempo de utilizar o Sulkar ali antes de morrer. Mas mesmo assim ele estava com a Aegis. Agora eles vão para cima. E não tem buyback. E simplesmente ninguém da Complexity. Se eles gastarem a fortificação aqui. É, eles vão ter que gastar a fortificação. Mas o Swinders não vai conseguir defender sozinho isso daqui. Monta só para criar espaço ali para os seus companheiros. Só zoneando, só mantendo a visão. Enquanto vai todo mundo quebrando o resto. Dá até para rotacionar ali para o meio. É um pouquinho arriscado. Mas eles têm a possibilidade de conseguir quebrar ali pelo menos duas fontes. Pois é. No Tail já começa a bater na torre. Rapaz está batendo rápido. Vai deitar recuar agora. Mandou as imagens também. Será que dá tempo? Escrito Forjado agora sim. Puxou o Escrito Forjado. Demorou um pouquinho. Tem mais uma imagem para ajudar. Mas não vai dar tempo para levar a torre como que parece. Eles recuaram. Estou falando das imagens com o Escrito Forjado. Quase que leva a torre. 128. Se tivesse todo mundo batendo. Provavelmente eles tinham quebrado ali o quartel dos guerreiros. Mas ia pegar no timing que com certeza o Chess já ia dar de pé. E principalmente o Renskin poderia estar do lado ali de todo mundo. Se ele utilizasse um TP ainda. Daquele que você aparece ali fora da base. E dava para conseguir mandar pelo menos um de volta com o Relance. Tempestade Eletrostática. E ser um pouquinho perigoso para o G. Então jogaram seguro. Recuaram. E é isso. Moon até teve a possibilidade de fechar um item um pouquinho fora do padrão. Ali para o Batrider. Que é a Lâmina Eteria. Mas que funciona bem contra a Complexity. O Opa Mirror cobreu as feridas. Chess não teve tempo de bater. Para cancelar a Blink. Isso é redução da animação do ataque. Salvou. Não faz diferença. Fiz agora. Grit com o Moon. Será que eles vão querer brigar? Tem um acúmulo aqui que o Noteio está se deliciando. Tem uma imagem que ele puxou ali. Ele utilizou de reconhecimento. Corre do meio. O Noteio que fez a BKB. Hã? O Noteio que fez a BKB. Então sabia exatamente que ele precisava dessa BKB ali. Contra o Renskin. Era ele que estava atrapalhando o Noteio na Steam Fight. Sim. Segura 10 segundos agora de Eterro com Metamorfose. Na verdade, com o Segura, um Eterro com Metamorfose agora. Durante 10 segundos. O Swindles vai ter servo no jantar hoje. E o nome dele vai ser Swindles. Enquanto o Fly estava ali brincando em chuva de granizo. Inclusive até deitou ali no chão. Não tem torre aqui em cima. Não tem torre aqui em cima. Não tem torre. É mesmo. O Ivoque tinha levado mais cedo. Resumo de batalha aqui para vocês. Ganhou um pouquinho de ouro. Metamorfose utilizado. Olha como a torre vai caindo aqui. NME atrás. O Lipe tentando fazer alguma coisa. Raios solar nele. Deve ter a eletroçagem. Camparou pelo mesmo quit. E campo cinético nele também. O Lipe volta. Cadê o Jocindor? Ele não utiliza ainda. Enquanto o Noteio está brigando demais contra o Chess. Parece que ele vai ganhar uma troca. Ganhou o prato das pontas. Enfim que pode ser o próximo. O Lipe não morre. Ele está ali com pouquíssima vida. Respirando por aparelhos. E atropelando a Cole. Milko voltou ainda. O Swindos para voar. Ele que voltou agora. E a vida. E as imagens. Mas o Noteio é o suficiente. Para o G fazer a limpa. E levar o 2 a 0 em cima da Cole. Bom. Acho que... Deu para ver de novo. Uma boa execução da equipe da OG. Apesar daqueles deslizes que eles tiveram no mid-game. Parecia que o Noteio...